Pra dizer adeus, titãs, uma das antigas que todo mundo gosta, vamos fazer eu, Vinícius Reis, mas a galera toda aqui também, Júlio César e Atila. Mas nem apareceu, doutora, e você mexeu demais comigo, não quero ser só mais tu, amigo, às vezes fico assim, pensando. Mas a distância é tão ruim, que você não vem pra mim, eu já fiquei normal, sozinho, eu já tentei, eu quis, jamais. Não dá pra imaginar, quando é cedo ou tarde demais, pra dizer adeus, pra dizer jamais. É cedo ou tarde demais, pra dizer adeus, pra dizer jamais. Não dá pra imaginar, quando é cedo. Não dá pra imaginar, quando é cedo ou tarde demais, pra dizer adeus, pra dizer jamais. ah 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 Tchau.